A comunidade de Itaraclaran preocupa o fone de Butuk e a estrada Nini e a área de Itaraclaran A comunidade de Itaraclaran preocupa o fone de Butuk e a estrada Nini e a estrada Nini e a estrada público Nós não conseguimos. Não purl com avis, Jessie do Lisboa... Nós não perdemos Полリ escondido. Galhasp Kirchner também o investidor. E na sua hora a Steuer. Nósиваем as pessoas sem sofrer. Nós a caralho sortir em um ambiente saudável. A história nos pau. Se vem lá depois. Nem o público軍ha, impugja do governo e apoi china. Não desculpa por nós ficarmos ali. Nós deixamos ayszec 자기 alegre. Durante a autoridade do município dele, levou o serviço de saneamento do município dele, contrata-se a companhia Lima ou Camioneta Limanolo atuamos fora da cidade dele. Não ia falar que o autoridade do município dele decidiu aumentar a camioneta limanolo, mas haverá problemas disso, cada lorão continua a sair preocupação pública. Abrão Amaral, Jemim.